A minha expectativa em relação a este curso de mestrado vem ao encontro de uma grande necessidade do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, de fato, investir na formação de quadros mais qualificados, mais preparados, não só para a militância diária do Partido dos Trabalhadores que é necessário, mas sobretudo para incidir de uma forma mais forte nas gestões públicas, especialmente nos municípios brasileiros. Desta forma, a fundação vem trazendo este novo objetivo, esta qualificação, trazendo o referencial teórico da academia para os quadros do Partido dos Trabalhadores, contribuirá com certeza com uma nova possibilidade de gestões municipais que vão ao encontro das necessidades da população. Todos os projetos, todas as necessidades, todos os programas implantados nas nossas gestões, elas visam buscar contribuir para que efetivamente a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna para todos. Então é desta forma que eu estou aqui participando deste curso, com uma grande expectativa de poder contribuir cada vez mais na minha militância partidária, mas sobretudo com as gestões do Partido dos Trabalhadores nos diversos municípios, enfim, nos diversos espaços e esferas que nós estamos contribuindo, não só com a nossa prática, mas sobretudo com esse conhecimento, com essa questão da academia ligada fortemente ao projeto político e ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores